Carolina conseguiu o que queria, afastar Elisa de Arthur. Ela não traiu o Arthur, ela só dormiu, literalmente, no bom sentido, com o fotógrafo. Foi você que tirou essa foto. Carolina, gente, eu sabia que a minha irmãzinha não ia deixar barato, mas se vingou em grande estilo, né, Carol? Hoje... Lógico que acabou, mãe. Pra sempre. Totalmente Demais.